Cáscai, Cáscai Ligudu Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Morro, enche a sonar Seu poder é seu trem Que sai agora às onze horas Sou amanhã de manhã Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Morro, enche a sonar Seu poder é seu trem Que sai agora às onze horas Sou amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não cega Oh, filho único Tenho minha casa pra hoje Sou filho único Tenho minha casa pra hoje Não posso restare ancora um minuto Eu canto a te Anche se é meu amor Sai, é só para você Morro se não ci sei Ma devo prender o treno Que mi porterá lontano Tanto lontano da te Não posso restar mais um minuto com você Mi dispiace amor Mi dispiace amor Ma non posso restar Muoio se não ci sei Ma devo prender o treno Ma devo prender o treno Che mi porterá lontano E puoi sapere perché Se stasera non sarò tornato a casa Ci sarà qualcuno Che non dormirá Sou filho único Tenho minha casa pra hoje La minha casa é quando senta a te Sou filho único Tenho minha casa Tenho minha casa pra hoje Kais, 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 kais Obrigado.